O cara que já bebeu café, Beto? Vai fazer cocô no meio do programa. Vocês vão ver aí, ó. É, você vai ver. No meio do programa, ele vai falar. Pô, vou fazer um cocô rapidão. Se for, é a vida, irmão. É a vida. A vida é o caralho, o profissionalismo. Profissional segura o cocô. Ah, não, eu não sou desse. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Faz o barulho de faca enfiando aí, porque eu quero saber como é que vocês fazem. Vamos lá, hein? Não. Vai, vai. Tipo um catarro. Tem que ser três pra matar o chefe. Excelente. Olha a faca! Quer ganhar dinheiro extra com a Samsung? Então não pula esse vídeo. Por que chegou o clube de afiliados da Samsung a sua oportunidade de lucrar com a marca de celulares mais escolhida pelos brasileiros? Entra nesse link ou digita clube de afiliados Samsung no Google e ganhe uma grana a mais. Excelente. Senhor, estamos no ritmo... Não de festa, mas nem quente, Didi. Mas ritmo de faca, né? Porque Assassin's Creed, o credo dos assassinos, está retornando aí, Berto. Mais uma vez de novo. Mais uma vez de novo. E eu estou feliz novamente, Afonso Solano. É isso aí. Agora com o retorno às origens. Ainda que tenhamos um Assassin's Creed Origins. É irônico. É verdade. Por que você está falando como se estivesse conquistando alguém? Porque é uma conquista de território. Aí eu ganhei duas casas. Entendeu? Quer dizer, não entendi foi nada. Olha só, a parada é a seguinte. Espera aí. A gente estava debatendo aqui que o Assassin's Creed está com a proposta de retorno às origens. Só que eles retornaram às origens, ou seja, olharam lá para o jogo do Altair, Assassin's Creed 1, né? E trouxeram referências de aprendizados de jogos que mudaram demais o que era a franquia. Por exemplo, você pega o Warriors, o Odyssey ou Valhalla, é quase que outro jogo. A gente começou a discutir, falar assim, mas mudar demais, permanece com a franquia, vale a pena? Não vale a pena? Temos aqui o nosso querido Afonso Solano, que é um cara que não gosta de mudanças muito bruscas. Bruscas não, exatamente. Eu gosto de mudança. Por exemplo, eu, quando comecei a emergir com vocês, eu não tinha barba. Eu era um menino de rosto lintão. Se do nada, no dia seguinte, eu apareço com uma barba dessa aqui, Abraham Lincoln, do nada. Oh, hello! Estou falando em inglês ainda? Vocês vão falar, pô, que estranho, essa mudança foi muito brusca. Mas a minha barbinha foi crescendo, não é verdade? Então tem jogos que fazem essa mudança gradual ao longo de suas franquias. E outros que, do nada, como, por exemplo, você já falou do Assassin's Creed, mas eu vou trazer um prude de braguinha, que eu estou com sentimentos conflitantes. Hell Divers! Ele jogava muito Hell Divers nessa brincadeira desse futuro distópico extremamente fascistoide democrático ali que ele bota aí, para espalhar a democracia pelo universo. É muito engraçado, cara. Mas, assim, o que mais me choca é o fato do Afonso achar que a adesão da barba ao bigode foi uma coisa que, para mim, foi uma mudança que não valeu a pena. Eu gostava quando tinha aquela cara de Mr. Monopoly. Sabe qual é? Sim. Eu achava legal. Com o noculão e só o bigode, você quer dizer? Só o bigode. Sempre fui um crítico da junção da barba com o bigode. Sempre falei que perdi o personagem. Sempre deixei claro para vocês. Sempre falei, porra, cara, tira essa barba, eu não ia ver o bigode sozinho, legal, caralho. Mas que seja, né? Olha, apesar de eu gostar muito de falar de mim, eu vou voltar para o Hell Divers, porque o Hell Divers 2, como vocês estão vendo aí, né, que a galera está colocando em vídeo, ele mudou a perspectiva do jogo, né? Era aquela coisa isométrica ali. É o diabo. E agora você virou um jogo de terceira pessoa, que todo mundo gosta. Não quer dizer que mudou o jogo. Aí é que está o ponto. Esse é o ponto. Porque, por exemplo, olha, se a gente voltar no tempo e a gente olhar Fallout 2, que era um jogo isométrico e tal, não sei o quê, RPG naquele estilo, e de repente ele vira um terceira pessoa 3Dzão ali e tal no Fallout 3 e dá certo. Mas, pera aí, ele não vira, né? Ele te dá ainda as opções. Você pode jogar... Não, o 3 não. Over the shoulder? Não? Não, sim. O que o Beto está falando é que ele era um jogo isométrico. Sim. E ele virou um jogo agora, assim, de mundo aberto, mas é um jogo de terceira ou primeira pessoa. Não tem mais a... O Hell Divers. É a mudança do Hell Divers, inclusive. Será que isso muda o jogo, né? Será que a ótica do personagem, a maneira como o jogador enxerga aquele mundo, ela muda o jogo em si? Cara, muda. Pra começar que... Cara, você está mudando literalmente a perspectiva da coisa toda. Então, você pode... Por exemplo, pra você jogar uma granada, né? Que é uma coisa muito comum, ou algum tipo de beacon que vai trazer uma arma dos céus, quando você está com a visão de cima... Por isso que os jogos de estratégia têm essa coisa histórica. É que você tem um mapa geral da coisa, como se você fosse ali o satélite, e você olha, joga aqui, joga ali, aqui, você tem mais espaço, você está sendo flanqueado, alguém me cobre. Quando você volta pra uma coisa só, o seu soldado ali, você só está vendo pra frente. E se tem um morro na frente, você não sabe o que tem do outro lado. Então, a jogabilidade vai mudar também, nesse sentido. Por exemplo, o Crusader's King. Você joga na primeira pessoa... Eu acho que é Crusader's King ou não. Você joga na primeira pessoa... Você inventou esse nome, esse título aí. Não tem, existe, existe. É, e aí quando vem o jogo, ele vira um jogo de tabuleiro. Mesmo. Quando é o combate. E aí... E porque eu concordo com o Afonso, eu acho que a perspectiva mudar, muda o jogo. Mas eu não acho que isso é ruim. Não necessariamente pra mal. Pode ser, cara. Isso, pode ser uma coisa boa. Eu, recentemente, acho que ela muda a maneira, mais ou menos, de você enxergar aquele universo. Mas a essência do jogo, o jogo por si só, acaba não mudando tanto pra mim, assim. Eu boto o exemplo próprio Fallout mesmo, né? Você tem essa coisa de você botar pra frente e pra trás. Você vai pra FPS, você bota... Na visão de trás. Mas você não tá falando sobre o que a gente tá falando. É, é porque terceira e primeira pessoa são coisas diferentes. Mais uma vez, o jogo não está acompanhando a pauta, a audiência. É um clássico pelo MRG. Curável, a burrice dele é incurável. Esse maluco não tem mais conserto. É tipo a polícia da pauta que a gente... Cuidado, hein, Diogo? Vai tomar a infração aí, hein? Vai tomar a infração da pauta. Sou só eu que tomo a infração nessa porra. Dois pesos, duas medidas nessa merda. Sempre. E conseguiu ser um incompetente em tudo! É porque assim, Diogo, mudar a visão de primeira pra terceira pessoa é muito menos agressivo do que você literalmente mudar de um jogo zométrico onde você enxerga um ambiente diferente, onde você enxerga as possibilidades diferentes. Você clica, você nem movia o boneco. O GTA, por exemplo, o GTA que sai daquela visão top-down... Porque o GTA mudou tudo. O GTA mudou pro GTA 3, se não me engano, que foi a grande mudança, né? Inclusive, GTA é a mudança positiva. Porque assim, se a gente parar pra pensar, o GTA no 2, até o 2 ele vem a visão totalmente de cima e aí no 3 ele revoluciona os videogames. Nunca tinha se jogado videogame até o GTA 3 daquele jeito. Você não tinha um mundo 3D com aquelas missões, pegar um carro, andar, lugares diferentes, todas aquelas relações. Então, ele mudou bem, creio eu. Ninguém deve ter... Será que tem alguém que reclamou? Tipo, mano, eu preferia quando era a visão de cima, mano. É certeza, é certeza. Ah, sempre tem alguém pra reclamar, sempre tem. Mas vocês não estão preparados pra essa conversa. Mas é uma mudança positiva. Aprimorou o jogo. E aí entra a minha pergunta. Essa questão do aprimoramento também, eu acho que ele tem uma escolha substancial dentro do novo jogo que é essa narrativa nova, que não tinha tanto no outro, né? Você tinha lá as missõezinhas e o caralho, mas você não era aquele personagem, não tinha aquele apego tão grande, a história daquele boneco. No 3 você vivencia a vida do cara. É, ele levou pra uma coisa cinemática, né? Pra uma coisa... Mas é porque é muito extremo usar o GTA de exemplo, porque, tipo, o GTA 3, ele muda os videogames, né? Tipo, então assim, cara, se pegar o 3, que é uma revolução da parada, não tem como você dizer que você não gostava. Eu acho que é muito extremo. Mas eu queria perguntar pra vocês aonde que tá essa diferença, porque o Assassin's Creed, ele é um exemplo. Se você pega o Odyssey e o Valhalla, eu amo os três jogos. Mas assim, o Assassin's Creed virou outra parada. Agora tá tentando voltar, mas ele... Esses três de mundo aberto, eles são outra parada, velho. É, cara, o Assassin's Creed é um que... Assim, esse novo agora, eu ainda tô jogando, então não vou poder avaliar. Mas vocês sabem aqui, quem ouve lá o nosso podcast, inclusive, tá aqui o nosso podcast, que a gente estende as conversas pra mais de uma hora, são muito bacanas. Mas lá a gente tem essa coisa de eu comentar que eu não gosto pra onde a série foi, assim. Acho que ficou muito... Perdeu aquela coisa mais técnica do parkour, perdeu uma série de elementos em troca de uma coisa mais fácil mesmo, né? Pra você poder brigar. Virou, pra mim, um jogo genérico de hack and slash. De RPG? E de RPG também. Ele foi pra um caminho meio genericão. É, Assassin's Creed não era RPG, né? Tá aí uma coisa que, assim... Nunca foi. No começo, puta, até o... Toda a jornada do Ezio, do Altair, do Desmond e tal, até o 4 também não era RPG. Ele virou nessa trilogia um RPG. E um RPG com poderes especiais, que também não era a busca dele, né? Ele virou um jogo de aventura, cara, de espada, entendeu? Ele virou isso, assim. Pra mim, claro, tem uma galera que ama o parkour. Não, eu amei, eu amei. Joguei, puta, mais de 300 horas de Valhalla. Mas isso não quer dizer que eu não reconheço que ele mudou pra caralho, assim. E agora retorna. Então essa mudança é uma mudança de jogo. O jogo mudou. Ele não tem a proposta do jogo. A história é o mundo, o lore. Vocês acham que se o lore continuar, mas o jogo mudar, permanece o mesmo jogo ou não? Pra Assassin's Creed é difícil, né? Tem muito jogo. Tem muito jogo. Se você não fizer mudanças significativas... Cara, muita chance de cansar, né, cara? Imagina a gente jogando desde o começo com a Assassin's Creed. É, pois é. Apesar de ser um jogão, né? O Black Flag é uma grande mudança, mas a estrutura do jogo é a mesma. É de corda e do cansou. É, você de nós é o que ainda não se cansou. Não, e eu acho que o resultado do jogo, né? Assassin's Creed é um dos jogos que tá sempre aí na lista de mais vendido e tal. E eu acho que por isso que eles continuam em frente, né? Tipo, então, tipo, quando muda e perde, aí é foda. Splinter Cell. Splinter Cell mudou e perdeu. Lembra? Do Black List. Eu na época escrevi até uma coluna lá pro G1 falando... Foi xingar na internet. Fui xingar de uma plataforma chique, né? É, pois é. Uma coisa que irrita, né? Pra quem não sabe, galera, o ator que é o Michael Ironside, que nós três adoramos ele, que inclusive faz um personagem em Tropas Estelares que se conecta com o Helldivers. É, verdade. Como é que a gente tá aqui? Mas o Michael Ironside fazia a voz e ele interpretava o Sam Raimi, o Sam... Fischer. Fischer. E aí o cara, o ator já é bem mais velho e tal, 70 e pouco, e aí eles tiraram o cara e trouxeram um garotão. Não, ele foi... Não, não, pode ser justo. É, essa história, eu já vi em entrevista com ele. Ele falou, ele falou, eu tive câncer e eu achei que eu ia morrer. Ele falou, tem entrevista dele falando isso, eu tive câncer, eu achei que eu ia morrer, eu queria ficar com a minha família, mas acontece que eu venci o câncer, tá tudo bem. Mas porra, tu é o produtor, tu chega pro maluco e fala assim, aí vamos voltar o cara. Não, porque eu acho que eu vou morrer. Não, mas o ponto é o seguinte, claro, o cara tá doente e tal. Então tragam uma pessoa, tragam um ator que se conecte com aquele personagem que você tá acompanhando, há 10 anos, trouxeram um garotão californiano, meu irmão. E o cara era todo, moleque, o quê? Ah, não tem? A voz do cara não tinha nada a ver com o maluco, o original. E aí, quer dizer, o jogo também, o jogo deu uma acelerada, ele ficou mais ágil e tal. Tanto que eles rejuvenesceram o personagem, aí é que eu acho que foi o mortal, assim, tipo, cara, o que vocês tentaram fazer? Esse que a gente tá falando que mudaram a voz do cara é o Blacklist. No entanto... O Blacklist eles tentaram rebutar, né, até? Rebutar, exato. No Conviction, que ainda era o Mike com o Iron Sight, eles deram uma acelerada na jogabilidade. Eu achei maneiro pra caralho. Soltaram o cara, porque era aquela coisa bem lenta, o personagem era muito pesado. E aí ficou uma coisa mais rápida, uma coisa meio Red Dead Redemption, você marcava quem você queria atirar, se você tivesse a barra cheia, ele ia fazer umas mortes. Ele ficou mais Jason Bourne. E aí eu acho que a gente tem dois exemplos da mesma franquia. Um exemplo onde a mudança foi boa, você manteve a essência, e o outro que... O que é a mudança do jogo que... Pô, Resident Evil. Resident Evil é um bom exemplo, parada isométrica... Você já parou pra pensar nisso? O Resident Evil 1, 2 e 3, ele era o modo tanque lá e tal, meio isométrico. Aí ele vem pro 4, muda pra caralho. Aí ele vem pro 6, bota na primeira pessoa, pro 7, né? Bota na primeira pessoa. Então assim, o Resident Evil é uma franquia que ela permanece mudando, ela sempre está se atualizando e tá sempre bem, né? No fim das contas. Super Mario. Super Mario é uma franquia que quando a gente tem os upgrades de geração, né? Principalmente o do Super Nintendo 64, tem o lançamento do Mario 64. It's me, Mario. Alô! Que é? É, porra, o cara... O jogo agora arrematou, meu irmão. A gente foi do 2D pro 3D com o Mario 64. Sim, mas a partida ali nunca mais, né? Porque o Mario hoje é sempre 2D ou 3D. Não, ele tem shooter também. Tem uns tiros... É, tem razão. O Mario joga tênis, joga futebol. Tem party game. Sosseguem o faixa. Eu disse, sosseguem o faixa. É, fabuloso. Fabuloso. Você também, Didi. Cara, imagina se Minecraft 2 for gráficos Unreal 5. Porra, não, na moral, rapidinho. Existe uma atualização de Minecraft que ela é inacreditável. Eles apresentaram, a Mojang apresentou em algum momento, não lembro exatamente qual ano exato, uma atualização gráfica de Minecraft que você pode baixar. Afonso, sem sacanagem, cara. É isso aí que eu falei. O poder da parada. É porque o mundo ainda é Minecraft, né? Ainda são blocos. Mas as texturas, a luminosidade, o céu cheio, tudo que você quiser botar de coisas poderosas acontecendo ali com blocos é fabuloso. Fabuloso, fabuloso. O que bacana dessa conversa é que a gente consegue enxergar nesses exemplos mudanças que são naturais. Você expandir o seu jogo para um mundo aberto, por exemplo, do GTA, te dar liberdade num jogo que tem uma premissa de uma pessoa que não funciona segundo as amarras da sociedade. Faz todo sentido você expandir. Então é uma mudança boa, né? O problema é quando a mudança, você sente como se fosse um passo para trás. Mas o que define isso, cara? Essa é a minha pergunta. Esse exemplo eu falei do Sam Fisher, porque você tirou algo que eu tinha. Em vez de você acrescentar, por exemplo, para o Conviction, você ganhou fluidez. Opa, legal. Ganhou fluidez. Aí chega no Blacklist, você tira o ator que dava personalidade para o personagem e ainda quando me substitui, bota um cara que não tem nada a ver. Você está tirando. Então, pelo que você está falando do Splinter Cell, quando a gente olha para o Assassin's Creed que a gente estava falando, a mudança, ela é uma evolução. Ela não se conectou com você, beleza. Mas é um caminho de mudança bem feito, porque... Faz sentido. O Assassin's Creed, você quer dizer? É, eles não substituem nada. Eles não caem nada. Eles só evoluem, levam em frente. É, para mim... Claro, eu só posso dar a minha perspectiva, né? Nós temos aqui os nossos gostos. Mas, para mim, não foi uma evolução natural. O que houve foi você trocar a estrutura. Você pegou a estrutura de outros jogos, na verdade, e você botou o nome Assassin's Creed, para mim. Mas o que diferencia isso do Splinter Cell lá do outro? Não, porque mudar, cara, mudar a dublador... Pô, o Rick e Morty agora teve uma treta lá e tal, trocaram o dublador. Meu irmão, as vozes estão 90% próximas do que o Justin Rowling fazia. Então, assim, quem sabe do backstage? Porra, vai ficar chateado. O cara era co-criador. Segue o baile, entendeu? Mas, pelo menos, a arte em si manteve a sua integridade. Se você tira aquela voz, né? Está falando de um personagem fictício. Ou você... Não é só a voz. É que a galera talvez não tenha jogado, mas quem jogou viu. Você mudou a personalidade do cara, você... É, você rejuvenesceu. Ou então faz assim. Porra, a gente quer um ator mais novo. Porque, realmente, para durar mais tempo o contrato, o cara ter disponibilidade e tal. Então, volta na porra do tempo, meu irmão. Faz o cara na Guerra Fria. E o pior disso é que, assim, Diogo, o Splinter Cell, o jogo, mecanicamente, o Blacklist, ele é legal. Ele é um jogo legal. Ele é legal, ele é legal. Mas ele agride muito uma construção que a gente acompanhou a muitos jogos. Então, quando você volta para lá, você fala assim, cara, era só dar outro nome. Crie outra história, crie outro personagem. Faz outro bagulho. Vocês querem um jogo que mudou a sua mecânica, né? No caso ali, a Endian, e ficou muito foda, porque a gente sentiu que foi uma evolução, foi o God of War. É verdade, bem lembrado, cara. Bem lembrado. Tá aí. Depois do 3, né? A gente vai para o God of War nessa versão nova. Não concordo muito, não. Ele mudou, poxa. Ele mudou. Ele mudou. Ele continua um hack and slash. Ele continua nos trilhos. Ele mudou o pace do jogo para caramba. E a câmera. Porque agora você anda atrás dele. Antes a câmera é parada. Mas agora é um mundo aberto, Beto. Você pode explorar. Você escolhe mais ou menos o caminho da tua jornada. É, é, é. É porque eu acho que é um meio mundo aberto, né? Mas sim, sim. Eu concordo com vocês. E mudou a câmera também, porque antes a câmera, não sei se vocês lembram, você não andava de lado, para frente, tal. A câmera estava sempre travada. É um jogo que mudou, mas manteve a identidade. Faz sentido. Ele avançou. A câmera, ela é um plano sequência do início ao fim do jogo. Eu estou esperando por isso. Ó, um outro jogo que puxa muito nisso, que mudou, assim, bastante, e aí muda um fator que é curioso. O Final Fantasy, ele era um jogo de combate por turno, e ele se tornou um Hacker Slash. Sim, bem dobrado. Isso é muito diferente, né, cara? Pois é. Assim, na minha opinião, ficou fraquíssimo depois que mudou, mas mudou. Mudou. É, é uma mudança brusca, né? E olha que... Eu nunca liguei para Final Fantasy. É, eu estou conhecendo agora. Estou começando a me inteirar. Ah, mas não vai no 16, não. Não, não vai no 16, não. Não, ainda estou no 3. Relaxa, ainda estou no 3. Ah, está rolando isso? Está rolando, não estou. Você está sabendo disso, Afonso? Eu estou indo devagar. Essa saga do Diogo, de todos os Final Fantasy, está rolando? E onde nós podemos acompanhar esta saga de Gibralhinha? No Matando Robô Gigante, lá no Spotify. Não, 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 não. Twitch TV de Gibralhinha, tá bom? Ah, não, mas... É, beleza, é verdade. É verdade. É lá que você está jogando, Diogo? Não. Você quer mesmo que as pessoas vão para lá? Eu até quero, eu até quero. Não todo mundo, mas eu até quero. Ah, senão o servidor vai cair. Eu fui bloqueado, eu fui bloqueado. Eu estou bloqueado. Não, você foi castigo. Fui bloqueado, eu fui bloqueado, porra. Na Twitch do Didi Braguinha? É, fui bloqueado. Você foi posto em espera. Silenciado. Eu entrei porque ele promete que ele vai estar lá às 8 horas da manhã, o Afonso, e aí eram 9 horas da manhã e nada. Trabalho, irmão, o bagulho é sério, porra. Compromisso. Está de sacanagem? Ficou lá reclamando. Aí eu fui lá e mutei ele. Botei ele em espera, ele não podia comentar. Só que era só por 10 minutos, sou ridículo. Eu poderia ter voltado. Gente, a gente vai ter que terminar, porque eu não aguento mais segurar. Tenho que ir ao banheiro desesperadamente. Você tem que fazer cocô, Di? Talvez. Eu tenho que concretizar algumas ideias. Eu gosto dessa... Tenta fazer no chuveiro, que aí você muda o jogo e a gente vê se funciona para você. Que isso, Beto? Caralho, Roberto! Que nojo!